Eu parti o telenovel A tentar ligar para o céu Posso ver se eu não estou saudade Ou a pai morre só eu E quem me atacar, e quem me atacar, e quem me atacar Nem eu não sei Quando eu sou velho não liga mais ninguém E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Solo é não parar, então não tiveres coragem na tenente Tu já sabes o que vai acontecer Eu vou achar a minha esquerda, eu vou estragar o telemóvel O telenovel, eu vou partir o telemóvel Eu tenho uma vida estragar o telemóvel Eu quero ver estragar o telemóvel E se eu perdi o telemóvel Eu sou parte daquilo que amei Vou para ver se a pessoa morre Eu vou achar a minha esquerda, eu vou achar a minha esquerda Eu vou achar a minha esquerda, eu vou achar a minha esquerda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL